Há três razões básicas para eu fazer este acordo com o Partido Socialista e com António Costa. A primeira é consolidar a estrutura ecológica da cidade de Lisboa. A segunda é uma aposta decisiva na estratégica energético-ambiental da cidade de Lisboa, que tem um potencial absolutamente extraordinário. E, principalmente, é fazer isto que temos vindo a fazer nos quatro anos, que é dar melhores condições de vida às pessoas em todos os bairros e em todas as freguesias. No fundo, as pessoas poderem usar gratuitamente o espaço público e poderem vivê-lo, usá-lo e senti-lo. É, no fundo, estas três grandes linhas deste acordo, que é apostar na consolidação da estrutura ecológica, melhorando alguns dos caminhos que tanto foram feitos, apostar na eficiência energética, melhorar aquilo que temos feito nos últimos quatro anos e proporcionar às pessoas melhor qualidade de vida nos sítios antigos. Com o trabalho que realizou, o José Sá Fernandes provou que o Zé faz falta. Toda a energia foi colocada ao serviço das obras que marcaram este mandato. Este corredor verde e toda a estrutura verde da cidade, as planadas, a bicicleta, as hortas urbanas, são hoje antigas utopias que hoje são realidade. Há que prosseguir este trabalho. Há que o prosseguir noutras frentes, designadamente na área da eficiência energética e do aproveitamento do potencial solar da cidade. O Zé fez falta, mas o Zé continua a fazer falta. Por isso renovámos este acordo, por isso vamos continuar juntos a trabalhar por Lisboa. Obrigado.